Música Orientar os alunos em relação a Blue Whale, que é a baleia azul, trazer, desmistificar essa questão do jogo, porque não é um jogo. É uma chantagem, é um abuso psicológico que é feito por detrás das redes sociais. Eu procurei não abordar a questão nem do jogo em si, das metas do jogo, e também não falar do suicídio, falar apenas do abuso, do aliciamento, não se deixar abusar, não se deixar chantagear, não falar com pessoas estranhas na internet, não cair em armadilhas, eu acho que esse é o ponto principal.